Oi pessoal, hoje eu vim aqui rapidinho só pra contar uma novidade bem legal pra vocês. Eu e mais 13 youtubers de DIY estamos preparando um amigo secreto. E não pense que o nosso amigo secreto é igual a qualquer outro, não. Porque já que a gente tá falando de DIY, a gente vai fazer o presente que a gente vai dar e vai ensinar pra vocês em vídeo. Então dia 15 de dezembro, terça-feira que vem, às 11 horas da manhã, todos nós vamos postar o vídeo mostrando o presente que a gente recebeu. E vamos ensinar o presente que a gente deu pro nosso amigo. Então fiquem de olho porque a gente preparou essa brincadeira com bastante carinho pra vocês. E também tem canais incríveis, então são todos esses que estão passando aqui embaixo, ó. E também eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês conferirem, que são lindos. E se vocês ainda não conhecem, corram lá e conheçam tudo de maravilhoso que eles fazem por lá. É isso, um feliz Natal pra vocês e aguardem, dia 15 estaremos por aqui postando coisas lindas. Beijão! Tchau! 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 Tchau!